E aí galera, beleza? Filho Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um vídeo especial galera Porque hoje chegou uma coisa muito interessante aqui em casa Que chegou essa caixona aqui da Tiny Build Bom, pra quem não conhece a Tiny Build, é a desenvolvedora, a distribuidora de vários jogos Como Hello Neighbor ou Speedrunners, tem vários outros jogos que a Tiny Build fez E eles decidiram me enviar um kit com os novos itens de pelúcia do Hello Neighbor Então vamos fazer aqui um unboxing pra vocês de brinquedos do Hello Neighbor galera E se você quer ver mais Hello Neighbor no canal, não esquece de deixar o seu like E não deixa de se inscrever aí embaixo galera, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like E bora abrir esse negócio aqui Pra isso, vou usar minha faquinha do CS pra abrir tudo isso, ok? E vamos abrir aqui neste corte unilateral Eu tenho que tomar cuidado pra não me furar ou furar o brinquedo, né? Então a gente faz assim, beleza? Abre aqui, faz uma abertura E aí a gente completa aqui, na faquinha Completa na faquinha Faquinha, faquinha, faquinha Opa, abre, opa Vamos abrir aqui, opa Opa, opa Calma E a primeira coisa que a gente tem aqui dentro É um boneco do Feu Batista Do Hello Neighbor Mentira galera, esse daqui é o meu boneco Ele tá à venda Aí no link da descrição você pode comprar o meu bonequinho Olha só como ele é bonitinho Você pode dormir com ele, abraçar, apertar, jogar, matar Ele é muito fofinho E você pode encontrar ele aí na descrição galera Ele tá bem barato Você pode comprar, pedir de Natal É a minha skinzinha do Minecraft Muito lindo Mas vamos continuar galera Abrindo aqui nós temos Olha só o tanto de coisa galera Calma que isso aqui é muita coisa Eu sei que tem uns bonequinhos Tem vários bonecos aqui na verdade Vamos pegar aqui o primeiro Opa Pegamos já um vizinho aqui ó Pegamos aqui o boneco O Hello Neighbor Plush Olha só que bonito Olha só que bizarro galera Olha isso Mas beleza galera Vamos pegar aqui o nosso plush E abrir ele Calma, vamos ver por onde que eu abro Porque aqui a gente tem que ter um pressentimento de não rasgar o nosso vizinho né Não que a gente não goste do vizinho né Que a gente queira curar dele Mas vamos tomar cuidado com os nossos brinquedinhos né gente Aqui, opa Falta só Calma Opa, olha só Olha só Muito bonito Só preciso tirar isso aqui E beleza galera Eu tirei aqui Olha só Que bonitinho o nosso Hello Neighbor Ele vem com a luvinha Vem com o tenizinho Ó Muito legal E aquela cara medonha dele De uuuuh Muito legal Muito legal Vamos pro próximo aqui Calma Tem um Hello Neighbor solto aqui Tem um vizinho soltinho Com um machado atrás Olha só que legal Ele é menor que o outro Olha a diferença Ele é menorzinho Mas ele tem um machadinho aqui Que a gente pode Soltar na mão dele Não, o machadinho vem preso Tem outro aqui Que é o vizinho Com a lanterna Olha só que legal Muito bonitinho Muito bonitinho Ó Ele Fush Fush Aqui o vizinho E aqui o vizinho açougueiro Olha só que legal Muito legal Vamos abrir isso daqui Porque eu quero Eu quero muito ver Eu adoro brinquedo Desse jeito Que é bonitinho Dá pra deixar na estante Bem Bem bonito Bem guardado Ok Olha só Calma Não gente Incrível Olha só Como que é Muito doido É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Deixa aqui Vamos ver o outro vizinho Que é o vizinho Quando ele fica meio Suspeito Quando tem algo de estranho Por perto Calma Foca 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 Meu amigo Olha aí gente Olha só Que doido vizinho Quanto detalhe Que lindo A roupa dele A barriguinha dele Um pouco mais pra frente Muito doido E vamos ver O nosso personagem Nosso personagem Aqui Olha só Que doido Galera Olha só Esse daqui é o nosso personagem Que doido Que bonita qualidade Narizão dele Beleza Vamos pro próximo E beleza galera Vamos pro próximo Calma aí Que tem Tem uma carta Aqui pra mim Eita Vamos ver Tem uma carta Olá Felipe O time da Zag Doys Quero agradecer Por você trabalhar Com a gente E com a Tiny Build Para expandir A marca Hello Neighbor Para os seus fãs Por favor Aqui você vai encontrar Um boneco grande Dois Dois pequenos Nós temos Sete pequeninos Domés Nós temos Mais sete chaveiros Beleza Ok Muito doido galera Muito doido Muito doido Muito doido E vamos pro próximo Aqui Que são Os chaveiros É Ah não Esses daqui são Domés É num domo Isso daqui é colecionável Muito legal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Abrir aqui galera Abrir aqui E o domo É Vamos ver Eu tô curioso Quero saber como que é esse domo Olha só Não gente É incrível Olha só O domo Como que é Calma vai Carrega Olha só Como é que é galera Olha só Que lindo Que é O vizinho Aqui no domo Muito legal Esse é um Dele Se não me engano São sete Desses Muito doido Vamos abrir aqui Mais outro E vamos vendo Provavelmente Quando eles enviam assim Não tem chance de vir repetido Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais outro Veio mais outro aqui Galera E veio outro igual Que triste Só porque eu falei Que vinha Que poderia vir Um de cada um Opa Abriu e voou Mas ele não foi Muito longe Vamos ver aqui Olha Esse daqui é o vizinho Bolando alguma coisa Ele pensando em algum plano Sabe Pensando num plano Mirabolante Ó Ó Muito doido Ele tá com uma moeda No meio parece Não sei Vamos ver mais outro aqui Vamos ver Porque tem vários desses São Oito Tipos Diferentes Que podem vir Deixa eu arrumar aqui O pacotinho Pra vocês verem Vamos abrir aqui Galera Vamos abrir aqui E ó Mais um dominho Domô Domô Eita Ó O vizinho aqui Já tá mais Tá mais bolado Tá mais Tá mais bravo Tá meio Tá meio preocupado Olha só galera Esse daqui é muito bonitinho Ó O vizinho meio olhando Desconfiado Pro lado Muito doido E vamos pro próximo Ó galera Esse daqui São as possibilidades Que podem vir Tá São esses daqui Não sei se dá pra ver muito bem Mas são essas aqui As possibilidades Que podem vir Nesse saquinho Mas vamos pro próximo Né galera Vamos pro próximo Cadê? Tem mais saquinhos aqui E eu gosto de abrir saquinhos Vamos lá Opa Só não pode fazer o domo voar Né Senão Imagina Quebrar e vai soltar o vizinho Vai deixar o vizinho solto Não pode deixar o vizinho solto não Tem que tá preso Ó Aqui O vizinho já tá Ó Com medo Tá com medo Olha aí como o vizinho tá com medo Galera Olha aí Muito doido Né Vamos pro próximo saquinho Calma aí Beleza Ó galera Próximo saquinho Bora Olha só gente E nós achamos O personagem principal Dentro de uma lata de lixo Olha aí Ele tá meio Né Tá meio louquinho Com uma cara de louquinho Mas tudo bem Vamos pro próximo É o último Eu acho que é o último Dos domos galera Aí depois ainda tem os chaveiros Mas eu acho que esse aqui é o último dos domos Eu queria que viesse o palhaço Hum Não veio o palhaço Não veio ele palhaço Veio ele bolando algum plano Muito doido Muito doido Muito doido Mas agora vamos para os chaveiros Né Que a gente pode deixar Na nossa mochila No nosso estojo Na minha chave Vamos ver aqui Opa Olha só Joga ali pra Ó Faz assim ó O lixo Joga ali pra fora Olha só Os chaveiros são muito legais Opa Caiu Olha só que legal galera É o vizinho Segurando uma pá Muito doido né galera O chaveiro meio parece de madeira E tá escrito Hello Neighbor Muito legal Muito legal Joga aqui Vamos abrir aqui ó Rápido na bala da agulha Bem Abriu Vamos ver qual vai ser Joga pra trás Joga Joga Esse daqui galera É o personagem principal Bem legal Muito bonito ele ficou Olha só galera Esse daqui é o do personagem principal Muito legal que ficou E bora pro próximo Vamos lá galera Olha aqui Já estamos abrindo o próximo E é Eita Esse daqui é especial hein galera Esse daqui é especial Que é o de Halloween É o vizinho Segurando A cabeça do vizinho E usando Uma abóbora na cabeça Opa Caiu Opa Calma Calma Isso daqui acontece Nas melhores famílias Olha só Olha só galera Olha só Que doido que é Muito bizarro né Beleza galera Continuando aqui Vamos abrir mais um chaveiro Opa Esse chaveiro tá difícil aqui Esse chaveiro tá difícil Pode ser Seja sorte hein Vamos ver Olha só O que eu falei que eu queria O vizinho palhaço O vizinho palhaço E olha só Qual que veio Olha só galera Que da hora O vizinho palhaço Muito doido Vamos pro próximo aqui Calma Esse daqui é lixo Esse daqui Vem vamos Vamos que seja sorte Que seja sorte E não seja repetido Vem Ok E olha lá Sorte Mais repetido Que é de novo O vizinho O palhaço Beleza Vamos pro próximo Ok Ok E aqui nós temos Olha só O vizinho Numa corda Olha só que doido Olha que doido galera Que doido Que doido Que doido Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem mais coisas Tem mais um galera Que é o último chaveiro Vamos abrir aqui O último chaveiro Ótimo Abrimos aqui E Qual que veio Olha só O vizinho Com o seu facão E Sujão De sangue Galera Muito doido Muito doido Muito doido Mas galera Eu mostro o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se você quiser ver mais vídeos Desse estilo Ou mais vídeos Hello Neighbor Deixe aí o seu like E deixe aí nos comentários E É isso gente Até o próximo vídeo Falou